Oi, oi, meus amores! Tudo de boa? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E, gente, primeiramente quero pedir desculpa por ter passado uma semana, um pouco mais de uma semana, sem trazer vídeos aqui no canal. Mil perdões. Mas para quem me acompanha lá no Instagram, que é arrobabiachaca19, ficou sabendo que eu estava sem o meu carregador do notebook, gente. Deu o maior problema, tive que procurar, enfim, não estava encontrando, mas graças a Deus consegui. Por isso que eu não estava conseguindo trazer vídeo aqui pra vocês, mas estou de volta, tá? E não vamos mais falhar, né? Graças a Deus estou com o meu carregador e não vai mais dar B.O., tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje, como vocês viram aqui no título, é eu mostrando pra vocês o que é que eu estou fazendo para acabar com as minhas espinhas. Na verdade, eu já comentei lá no meu Instagram, né? Já até mostrei também lá no meu Instagram os produtos. Porém, eu recebi muitas mensagens pedindo para eu fazer um vídeo aqui pro YouTube, trazendo como que eu faço, mostrando como que eu faço e tudo mais. E também pensando em vocês aqui do YouTube, que não me acompanham no Instagram, que não usam Instagram e tudo mais, eu também decidi trazer esse vídeo. Então, já vai deixando muito like aí, se inscrevendo se é novo e me acompanhando nas redes sociais, que vão estar todas na descrição, tá, gente? Vou começar amarrando o meu cabelo pra trás aqui, tá? Eu já estou com roupa de dormir, eu muito intimidada eu e vocês, né? Já estou com roupa de dormir, porque faz antes de dormir... Olha, eu vou mostrar pra vocês. Eu uso esse sabonete aqui, que se chama Akitine. E eu vou lavar meu rosto aqui com ele agora, já lavei, mas eu vou lavar novamente pra mostrar pra vocês. Tá, gente? Eu já tomei banho antes de dormir, ou não? Brincadeira, tomei. Talvez. Brincadeira, gente, eu tomei sim. Talvez não tomei, não. Que ignorante que eu tomei. Ai, eu tomei, já tô só brincando. Já tomei banho, mas eu vou lavar o rosto. Não estou só lavando o rosto, já tomei banho, tá? Mas eu vou lavar o rosto pra mostrar pra vocês novamente, tá? E, em seguida, eu vou passar essa bênção aqui, que é ela que está me salvando, a espinha, gente. Pra quem me acompanha agora, talvez não notou tanto, não... Tipo assim, mas ela nem teve tanto espinha, nunca teve tanto espinha. Mas pra quem me acompanha das antigonas, ou até mesmo já assistiu meus vídeos antigos, sabe? Que eu sempre tive problema com acne. Sempre tive problemas horríveis. E é a segunda vez que eu estou usando, gente. Eu já usei ela uma vez, que foi ano passado. Só que aí vocês podem falar, mas Bia, se ela fosse tão boa assim, você não estaria precisando usar novamente. Porém, gente, a amiga aqui vacilou. Eu não terminei o tratamento. Eu acho que ficou pausando isso aqui. Eu comecei a usar e o resto eu parei. Eu simplesmente parei de usar, parei de fazer, porque foi quando eu comecei a namorar. E ela tem um cheirinho forte. Eu falei, cara, não vou usar mais. Só que aí agora eu comecei novamente. Entendeu? Vou fazer o tratamento bem direitinho, né? E vamos ver no que vai dar. Já mudou muito, meu... Sério, vocês não tem noção. Olha, gente, é essa pomada aqui. Pra quem quiser aí tirar a print. O nome dela é Vitacid Acne. Tá? Tá, gente? Ela é perfeita. Só que ela é um ácido. Já vou logo avisando a vocês. Ela é um ácido. Ela tem que ter vários cuidados enquanto está usando ela. Não pode se expor o sol. Tem que estar totalmente sempre com o protetor solar. E não pode pegar nem pintura. Tipo, você tá cozinhando, arde. Ela dá várias reações na pele também. Dispela a pele. Fica ardendo. Enfim. Mas a bicha do mesmo é grosa. É perfeita. Ó, faz nem um mês que eu comecei a usar. E, tipo assim, dá pra notar bastante diferença na minha pele. Isso aqui que vocês estão vendo não é espinha. São marquinhas. Que tava bem pior. Já tá muito melhor. Ó, tá muito, muito melhor mesmo a minha pele, gente. Vou deixar um antes aí pra vocês verem como estava. Antes de eu usar ela pela primeira vez. Tava terrível. Tipo, até assim, a pele ficar outra coisa. Você tá tocando sempre. Entendeu? Ela tira toda a oleosidade da pele. Ela é muito maravilhosa, gente. Deixa totalmente ressecada mesmo. Também é um dos sintomas que ela... Um dos sintomas não. Uma das relações que ela dá. Né? Porque realmente, como eu falei, é um ácido, né? É tipo, deixa a pele realmente bem ressecada. Tem que ter todo o cuidado do mundo. Mas é válido você ir no seu dermatologista. Procurar se eu ver direitinho. Entendeu? Mas como funcionou comigo, eu quero passar essa dica aqui pra vocês, tá? Então, bora lá. Vamos lá. Vamos começar. Lavando o rosto com esse sabonete aqui, que eu uso ele também há muito tempo. Ele é muito bom, gente. Ó, que ele é pra pele acneica. Ele combate a acne e a oleosidade. Desobstrui os poros e a higiene profunda. Ó, coloquei aqui duas burrafadas dele e vamos lavar. Eu acabei de lavar minha pele. Esse sabonete em si já deixa a nossa pele totalmente sequinha. Entendeu? Ele é muito bom mesmo. Ele não é propaganda não, viu? Não tô ganhando nada com isso não. Porque realmente funcionou muito comigo. E eu quero passar pra vocês. Aí agora vamos para esse outro passinho. Que é o mais importante, digamos assim. Não que os outros não sejam, né? Porque é uma junção deles. Mas é perfeito demais. Eu sou apaixonada demais. Aí você pega. Olha, transparentezinha. Não sei nem se tá dando pra vocês verem, né? Aí eu passo assim, ó. Não é grande quantidade. Pronto. Só o contato dela com a pele já está ardendo. Já está ardendo muito. Aí eu vou passando assim, ó. No nariz. E detalhe, gente. Muito detalhe. Muito importante mesmo. Tenta evitar passar perto da sua boca. E perto da região do olho. Por quê? Na primeira vez que eu passei. Eu, tipo assim, dei uma lindônia. E passei muito perto desses locais. Tipo assim, eu passei em todo o local do meu rosto. Tipo assim, até onde não precisa não. Porque aqui não dá espinha, né, minha gente? Pelo menos que eu saio ainda não. Então eu passei em toda a pele achando que, tipo assim, né? Tem que passar em todo lugar. E aí, gente, aqui ficou ardendo muito. Ficou muito inchado. Inchado mesmo nessa região aqui. E minha boca também. Ficou, tipo, muito ressecada. Que estava incomodando, sabe? Aí, quando você for usar, você tem que ter muito cuidado. Não passar por esses locais. Aí agora eu venho espalhando ela, ó. Tentar não pegar nessas regiões que eu acabei de falar pra vocês. E não passa muito, tá, gente? Só um pouquinho. Já é o suficiente. Eu faço assim. Até aqui eu tenho medo de passar. Porque aqui, nossa, eu fico ardendo demais. Aí eu morro de medo. Eu nem passo. Nessa região aqui, ó. Mas também não dá espinha. Apesar que aqui morou outra até. Tem até um aqui, né? Que apareceu. Mas ela murchou muito rápido. Fazendo isso, vamos dormir. Detalhe que eu acho que eu não comentei com você. Você tem que usar essa pomada também sempre antes de dormir. Entendeu? Você toma seu banho da noite, normal. Só que aí antes de dormir, você lava novamente seu rostinho. E passa ela bem direitinho. E vai dormir. Evita também contato com o vento. Tipo, o ventilador à noite. Muito na sua cara também. Porque dá uma sensação ruim. Não é legal. Entendeu? Só que aí você faz desse jeitinho. Dorme. E no outro dia, que no caso amanhã, eu venho aqui e mostro pra vocês os próximos passos que tem que ser feito. E olha só quem está pronto me esperando pra dormir. Quem é? É eu. É você, amor. Vamos dormir, minha vida. Mamãe tá pronta. Mamãe acabou de passar a pomada. E agora a gente vai mimir, né? Avisa as titias que a gente vai dormir agora. Titia, a gente vai dormir. Dá tchau pra ela. Agora. Dá boa noite pra eles. Dá titia, a gente vai dormir. Eita, beijo. Beijo, titia. E assim que eu acordar, eu venho aqui e mostro pra vocês. Então, até já já. Bom dia. Bom dia, gente. Acordei já. Já escovei meus dentes. E agora eu vou mostrar pra vocês os próximos passos que a gente tem que fazer. Para ir conseguir ter a pelinha dos sonhos. Para conseguir acabar com as tremosas espinhas, né, minha gente? Olha. Pega novamente o nosso sabonete. Lava novamente o rosto. Tá? Vamos lá. Pronto, gente. Após gravar o rosto, deixar a pele bem sequinha, com aquele tom gostoso de limpeza. A gente vai vir agora com o protetor solar. Como eu comentei ontem pra vocês, é essencial sua pele viver no protetor solar. Porque, gente, essa pomada, como eu falei pra vocês, ela é um ácido. Ela dá várias reações na pele. Tipo, ela meio que queima a pele se você não tiver os cuidados necessários. Se você for se expor ao sol, talvez ela manche a pele, entendeu? Então você tem que tomar todos os cuidados necessários e também viver de protetor solar. Aí agora, assim que eu acordo, após lavar o rosto, eu já venho com o protetor solar. E eu uso esse aqui, ó. Da La Roche, gente. Ele é muito perfeito, gente, porque ele também é anti-oleosidade. Ele tem 12 horas de combate a... Ele tem 12 horas de sensação de pele limpa, entendeu? E ele é perfeito. Ele também já é apropriado, entendeu? Para peles... Acneicas, digamos assim. Aí eu pego aqui um pouquinho o dedo, ó. E vou colocando, fazendo pontinhos assim na pele. Assim. E espalho. Então, gente, fazendo isso, você pode curtir seu dia. E é importante você lavar seu rosto no mínimo, no mínimo, uns 3 a 4 vezes por dia. E toda vez que você lavar, você coloca o protetor solar. Menos antes de dormir. Porque quando você lavar antes de dormir, você coloca a pomada, né? Que é essa bênção aqui. Tá? E é só isso. São os 3 produtinhos, gente, que eu estou usando. Que tem me salvado muito. Ó. São eles 3. O nome da pomada, eu vou repetir para vocês. É Vitacid Acne. O nome do protetor é... Não sei. Mas é da La Roche. Possai. Qualquer farmácia, eu acho que vocês conseguem encontrar. Tá? Qualquer farmácia. Tanto ele, quanto o sabonete também, que é a actine. Só a pomada, que ela é um pouco mais chatinha. E também é essencial vocês irem no dermatologista e tudo mais. Entendeu? Para ele passar uma receita. Tá? E vocês poderem começar a usá-la e ter aí os cuidados necessários. Sério, gente. Desde que eu comecei a usar essa pomada, minha pele já é outra. E como eu falei para vocês, faz pouquinho tempo, gente. Eu acho que faz uns 20 dias. Não tem um mês ainda que eu comecei. Eu acho que nem 20 dias tem. Não sei, é o certo. É porque eu não contei. Eu depois vou olhar direitinho quantos dias fazem. E, tipo assim, já deu uma diferença enorme. Ela descasca a pele. Não está descascando mais. Porque como já passou... Acho que é a primeira semana. A primeira semana é a mais chatinha, entendeu? Porque ela descasca, arra demais. Porque como é o primeiro contato, digamos assim, com a pele, Aí a pele dá uma reação mais forte. Mas com o passar dos dias, a pele vai se acostumando. E as reações vão sendo menos. Entendeu? Aí, tipo, não está descascando tanto mais. E ardendo muito também não está como antes. Ainda arde um pouquinho. Mas como antes, não. E, sério, a diferença para mim, gente, já é muito grande. Não sei se dá para vocês entenderem, né? Mas se vocês lembram, como eu tinha espinha, dá para vocês terem noção. Sério, não tem nenhum espinha aqui. Isso aqui, ó. Esses pontinhos, não sei se vocês estão vendo. São só marquinhas. Que provavelmente também vão sumir. E aqui também. Aqui, ó. Que tinha nascido um enquanto eu estava usando a pomada. Mas ela já secou. E aqui em cima da minha sobrancelha também. Mas também já secou. Enfim. Aconselho demais, gente. Esses produtos estão me salvando bastante. E, como vocês pediram para trazer aqui o vídeo no canal. Mostrando para vocês como fazia. Eu trouxe. Então, deixa muito like aí. Se inscreva no seu novo. E vem me acompanhar nas redes sociais. Que é muito importante, tá bom? Porque lá eu sempre estou dando dicas. Sempre estou mostrando coisas para vocês. E só vocês mesmos para me fazer aparecer com essa cara inchada, né? Meu Deus. Acabei de acordar. Escoveu o jeito. Já fui mostrando para vocês. Aí agora eu vou tomar um cafézinho. Né? Espero mesmo que vocês tenham gostado, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.